Teus olhos negros Teus olhos são as janelas Do teu corpo encantador Que abrirão docemente Mostrando o teu interior Por eles eu consegui Entrar no teu coração Onde encontrei paixão E um fogo abrasador Se estão abertos eu vejo tudo Em teu olhar Vejo o amor ou a censura Por demorar Por eles eu consegui Entrar no teu coração Onde encontrei paixão E um fogo abrasador Teus olhos negros Teus olhos são as janelas Onde encontrei paixão Onde encontrei paixão E um fogo abrasador Onde encontrei paixão 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 Onde encontrei paixão